Eu tô te falando Bate, bate Big, bate Bate Pega o braço, pega o braço logo, Big finaliza Aproveita Big, uma linda Vai, 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 americana Mano, Big, martela, pô, bate aí Bate aí, pô E aí, lenta E aí, vai, vai, vai A właśnie E aí E aí E aí E aí Recebeu da luta, o chave de pé, Guilherme Roste! Agora, ligando, daremos aberto a presença do tempo que é perigoso dela. Tá filmando! Nós queremos falar, muito bem! Vem aqui, Guilherme Roste! Eu estou com o meu pego e vocês devem já estar candidato! Muito obrigado! Boa noite!